Fim de ano chegando e muita gente viajando. Só neste mês, mais de 17 milhões de pessoas devem passar pelos aeroportos brasileiros. 8% a mais que no mesmo período do ano passado. E para garantir que essa movimentação ocorra sem problemas, 12 aeroportos do país vão ter a fiscalização intensificada. A ação faz parte da Operação Fim de Ano, anunciada hoje pela Secretaria de Aviação Civil, e que vai até 14 de janeiro. Luana e Amanda já estão fazendo as malas para viajar e passar as festas de fim de ano com a família, em Natal, no Rio Grande do Norte. Vou encontrar minha família, é muito gostoso lá, a gente toma bastante sol, vai para a praia, muito bom. Estou empolgada, quero descansar, porque esse ano foi um pouco corrido, e lá é um ambiente bem familiar, então dá para dar uma descansada boa. As irmãs, que sempre costumam viajar e já colecionam lembranças de todas as cidades que visitam, têm dicas para evitar problemas na hora do embarque. Toda vez a gente tenta se prevenir, fazendo check-in em casa, já na internet, para não ter que ficar enfrentando muita fila em aeroporto, e chegando mais cedo mesmo, eles falam para chegar com uma hora de antecedência, a gente chega uma hora e meia, para evitar qualquer tipo de imprevisto. Entre dezembro e janeiro, quase 26 milhões de passageiros devem passar pelos 63 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país. O número é mais de 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E a fiscalização da ANAC vai ser intensificada em 12 aeroportos do país, o dobro do ano passado. A operação fim de ano vai ter quase 300 servidores trabalhando para prestar informações aos passageiros. A ANAC estará fortalecida em número de pessoas, de fiscais, nos principais aeroportos. Já haverão 290 pessoas a mais nos aeroportos. E com isso nós vamos adequar o atendimento ao usuário e esclarecer e resolver possíveis conflitos que aconteçam. Então a ideia é que estejamos mais presentes para que possamos atender adequadamente a população. As empresas aéreas apresentaram planos de contingência e se comprometeram a reservar aeronaves extras durante todo o período, antecipar as manutenções e reforçar as equipes de atendimento aos passageiros e de check-in. Além disso, elas assumiram o compromisso de não praticar o chamado overbooking, quando a empresa vende um número maior de passagens do que a capacidade da aeronave. Em condições normais, pretendemos ter zero de overbooking. Zero. Queremos deixar ninguém no chão, não. Queremos que todo mundo voe. No ano passado, quando foi realizada a operação fim de ano, o número de cancelamentos de voos registrado foi de 3,5%, menor do que a estimativa inicial, que era de 5%. O mesmo aconteceu com os atrasos. A previsão era de 15% e fechou o período em 13%. É, e outra opção para ajudar os viajantes nessa época de fim de ano é o guia do passageiro. Uma parte do manual detalha o limite de peso da bagagem, a confirmação do check-in e o atendimento aos passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, por exemplo. Outro trecho traz as normas a serem seguidas dentro do avião. O guia tem também os números de telefone e sites dos órgãos governamentais e das companhias aéreas.